Música Música Agora vai acelero, aumentou o volume, se não aumentou, aumenta agora Música 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 Se inscreva no canal, ative o sininho, ative o sininho. Gostei, gostei. Não deu para acelerar, mas ronquinho bom. Foda, bonito. Que carro é esse, Igor? É uma Ferrari? Não, é um Corvette. É um Corvette, velho. Você é trouxa, né? É um Corvette, velho. Você fica falando que esses carros só vêm em figurinha até hoje, velho. E você tá falando que agora que eu vejo na rua... Ah, Corvette foi foda. A Ferrari ainda ri, mas Corvette foi foda. Mano, louco, louco, louco. Só agora já merece mais dois likes. Você vai ter que dar um jeito de dar mais dois likes aí, velho, que não dá. Esse carro, mano, que ronco perfeito. O Corvette também é aqui. E aí, dub seu lixo. E aí, dub seu lixo. Puxa, mas de graça, velho. Vai, dub seu lixo. Tô indo. Valeu. Vem! Esse é o principal do que tu fez. Ele passou em cima de todos os parâmetros de aqui, os dois de gato. Equívio, vê se pegou, mano. Coloca no replay, velho. Dá pra ver a suspensão. A CIDADE NO BRASIL Alguém te explica o que foi isso? Dois carros gigantes tirando racha Me explica Não há nada A CIDADE NO BRASIL 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 Como é que tem um carro desse e não me enxoga de lado? Brincadeira. 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 E é isso aí rapaziada Mais um dia de gravação aqui na Avenida Europa Concluído com sucesso Top, hoje foi animal Opala jogando de lado Suprão 2J Muito pneu cantado SUV lá acelerando igual o louco Que nem eu acreditei que o carro andava tanto É, e obviamente né Cheio de policial também Que é pra dar aquele up né É, não tem jeito Bom, e aqui finalizamos dessa vez Então conta com a sua meta de like de mil Tamo junto, até o próximo vídeo E é nóis